Não, seu... Não, tudo bem, seu Olavo, o senhor não se prasculpe, não. Pode deixar, seu Olavo. Eu vou usar a psicologia, eu vou falar que tu era bem direitinho, viu? Pode deixar, viu? Tá certo. Ó, eu vou falar já já pra vocês, certo? Oi, titia. Oi. Parabéns, titia. Fala pra titia. E eu posso saber porquê desse parabéns? A titia não tem uma duplicada lá, que a titia comprou um negócio lá na loja de usar do seu Olavo. Sim, tem. O ventilador que eu comprei lá. Exatamente. Ele acabou de ligar, dizendo que a duplicada venceu. Parabéns, titia. Já começou a semana de aniversário, não é, titia? Eu não tô acreditando. Vale com ele é enforcado. Na hora de vender, não se preocupe, que a senhora paga em quantas vezes puder e quiser. Vale, né? Ô, titia. Faz quanto tempo que a titia se esqueceu por acaso de passar lá no seu Olavo? Uns três... Três dias? Não, menino, uns três meses. Eita! Vai dar tempo a bater em três ventiladores, ó, titia. O ventilador fica assim, titia, ó. O ventilador indeciso. O ventilador fica procurando a gente, né? Nada aqui, nada aqui, vá. O ventilador fica procurando a gente, né? Tá mudando o mundo, né? E o ventilador que a titia comprou no seu Olavo? Não. A titia amarrou ele e ele saiu andando. Vai, vai, vai. Vai. Vou fazer minhas botas aqui, vá. Tchau, 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 tchau.